Música Vai lá Maria, vai lá Maria, vai lá, vai lá Maria, roda o bião, força Música Hoje eu queria muito conversar com você, caso você não usar o StarCode desmastendo a culpa de Robux o Premium Eu vou ter que usar o meu martelo do Thor, você acha que eu tô brincando? Martelo do Thor Filho de Odin Deixa o like nesse vídeo Rampi, people, simulator Sai, 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 podre, podre, sai, eu não peguei Agora é você que vai ficar comigo, seu lixo Eu não estou suportando, não é? Pique quieto, porcaria, vou pular por cima dele e vou usar ele, ó Como é impressionante como vocês tentam me derrubar, cara Como é que solta agora? Solta, solto Mas Xelo, agachate, não, com Xelo Pega, pega, pega Não, não, ele se soltou Não, não, pega Peguei Não, sim, sim Agora é eu que te controlo Sai, sai, sai Robux Vem, vem pra cá Como é que eu vou pegar aquele podre e trazer ele pra cá? Aqui, vou comprar isso aqui pra ver o que vai acontecer Puxi Puxi Sai Sai, sai, cara burro E laçaram ele primeiro que eu Ah, funeda Sai, loser Ah, ah Só agora você acha que vai me pegar, né? Sou Steve, sete, oito, dois, nove, quatro Vem Vem Lá em cima da árvore, vai Lá em cima da árvore, lá em cima da árvore Vai, 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 vai Chega logo, ô Chegou Ei, Steve Oi Como você se sente? Então vem você do meu aço Vem Não enchei Sim Ai, ai E aí, cara Ela roubou a minha isca Eu vou deixar eles se matarem Venha pra minha corda, menina idiota Porque você roubou a minha isca Agora você terá que morrer Você roubou o meu peixe Está sentenciado a morrer agora, Steve Ei, Pedro Você também está sentenciado E aí, Pedro Quais suas últimas palavras? Não enchei Então morre aí, seu cocô Quais suas últimas palavras? Não Tchauzinho Tem muita gente aqui agora Eu vou ter que matar todos eles Fugiu, né, Miguel? Vamos, vamos, cavalinho Cavalinho Venha cá Miguel Miguel Sai 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 Eu não vou ficar na sua corda, seu inútil Eu não vou morrer Eu tenho que sair desse jogo sem morrer Sai Aqui, aqui Peguei 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 Sai Não Vem pra cá Vem pra cá Vem, vem, vem Ele vai vir pra cá Sai, sai Peguei Solta Solta Não Lixo Lixo Vocês nunca Podre Cala a boca Vem pra mim, seu cocô Igual o pokémon Rijo de cachorro Vem, não Me solta Você não vai me pegar Você não vai me pegar Vem pra cá, cara Vem, você vai cair lá embaixo agora Aí, aí Tchauzinho Tchauzinho Sobe 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 Os caras tudo levam Os caras vão morrer Você vai pegar Você, é isso mesmo Que eu vou te pegar, seu lixo Esse jogo é uma confusão Eu virei tacando câmera lenta Cala a boca, David Seu podre Agora eu que vou te pegar Pega o David Pega o David Peguei o David Tchauzinho David Tchauzinho Ed Sobe Peguei 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 o Miguel Sai, sai Você não vai pegar não Uh, uh Fugi, fugi, fugi Vambora, vambora Ele roubou a minha presa Rafael, agora eu vou te sucumbir Alacanjudo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Sai Gnark Gnark 0-4 Venha comigo Ah 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 Olha Calma Por favor Oh, sou eu Idiota Eu vou roubar a sua presa Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou te laçar Menino idiota Peguei ela pra você Miguel Mas agradece depois Agora você quer me laçar Né, menino idiota Esse jogo é muito bom Ela foi feita pra mim Vem Ana Claura Vem logo Corpo morto Miguel Ajuda Bye 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 Ô, seu menino Fila Eu vou te pegar, cara Você vai ver, seu lixo imundo Agora eu te pego, seu podre Tá vendo, né O que que dá Tá vendo o que que dá, né Seu merda Ah, não Ah, sim Burro Ele roubou a minha presa Agora você vai vir comigo, seu bosta Imprestável Imprestável é você Vai morrer agora Tchau Eu vou te laçar, moleque Vem cá Laçou, tchauzinho Oh, my God Stop O que que tá acontecendo aqui, bicho Sai, seu inútil Lixo Cumpra Lixo Lixo Vai Não Vai lá, Maria Vai lá, vai lá, Maria Roda o bião Força Que você vai morrer Tchau Sério que eu fui quicado, bicho Sério que eu fui quicado Dessa bosta De novo você, Pedro De novo Pedro, Pedro Tadinho do Pedro Vai ser pego de novo, Pedrinho Oi Não Please Please Show teu fã Agora você vai ser o meu fã na última vida Tchauzinho O Steve Qual foi o menor resgate eu aí Sai, sai, idiota Não Ué, você não tava tentando me pegar? Olha o pau quebrado Sai de trás Sai de trás Vou matar vocês tudo Tchau Tchau Vai embora Eu mesmo me matei Coitadinho dele Ele acha que me pegou Mas não Afinal Eu que peguei ele Noob Vamos embora Para a morte Seu lixo Vem Veja o Rodehard Sai da frente Que eu tenho que matar esse cara aqui Morra Seu lixo Ai, Silvio Seu lixo Agora você também vai morrer Sua porcaria Silvio Torme Baizinho Tchau Sai, seus podres Lixos Tchau